A Promont apresenta a linha de produtos Uniloc, um ecossistema de hardware e software que une inteligência, segurança, alta escalabilidade e robustez para controles de acesso usando a tecnologia Bluetooth. Vamos conhecer agora a fechadura Unilocchain. Para aplicações outdoor que exigem alta resistência mecânica, proteção contra poeira e água e com tecnologia de ponta embarcada, a Unilocchain foi desenvolvida sob medida para atender as mais variadas situações. O sistema de cinta metálica expansível dá versatilidade na aplicação da fechadura, a única do mercado com este sistema. Assim como todos os produtos da linha Uniloc, a fechadura Unilocchain se conecta ao sistema de gerenciamento remoto, o SGR da Promont, que disponibiliza as chaves virtuais com dupla criptografia de 256 bits para ser utilizado pelo aplicativo UnilocApp. Depois que o usuário recebe as chaves virtuais, não há necessidade de haver conexão, fazendo com que o controle de acesso funcione totalmente offline. A fechadura registra todos os acessos de forma individualizada, com registro do usuário e do dispositivo de acesso com regras e políticas de acesso conforme a necessidade do cliente. Com tripla alimentação e porta Ethernet para comunicação em tempo real e telecomando, a fechadura Unilocchain gera até nove tipos de alarmes diferentes e independentes, incluindo um alarme de impacto, que ajuda a identificar tentativas de vandalismo. A construção da fechadura é altamente resistente a vandalismo e é certificada com o nível IP65 de proteção contra poeira e água. Unilocchain. Proteção e segurança sem igual. E aí Legenda Adriana Zanotto